Música Meu nome é Oatacacau e eu alapiti, sou do território indígena de Xingu, Tava. Eu nasci e cresci na aldeia. Quando eu fui pra fora conhecer o mundo do branco, eu conheci o pensamento dos brancos. O governo brasileiro que vai ameaçar o nosso povo. Eles rasgam as nossas florestas pra que o indígena vá lá pra consumir na cidade dele. Os nossos rios estão todos envenenados. A gente não bebe água dos nossos rios. As florestas também estão sendo rasgadas. Porque dizem que antigamente já aconteceu tudo isso, né? Essas destruição todas. Vai destruir tudo de novo, né? É o homem que tá destruindo. O Caraíba que tá destruindo. Tudo por quê? Por causa de dinheiro. Por que que uns tem que ter mais e os outros menos? E esse dinheiro não vai pagar vida. Por que que o não indígena não pode atender isso? E se a floresta acabar, não tem mais. Pro meu filho e nem pro seu filho. Não importa se você mora aqui, se mora do outro lado do mundo. Acabou pra todos nós, né? Eles merecem isso? O mundo merece? O nosso futuro merece tudo isso? Então é a mesma coisa no nosso planeta. E o nosso planeta tá ficando muito doente. E a gente precisa curar ela. E a gente precisa de apoio de todo mundo. Bom, nós somos a cura, né? Porque os filhos que a gente vai trazer, a nossa futura geração, é a gente que tem que cuidar. Mulheres do mundo inteiro. As mulheres hoje que querem que respeitam a floresta, que respeitam a cultura indígena, isso é uma forma de cura, né? Nós, jovens, que temos que defender esse planeta. A gente vai levar a floresta, né? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.